Alô gente abençoada do canal Joelso Florencio, estamos aqui gente no sítio Maribondo zona rural aqui de Caruaru, Pernambuco terreno aqui de mini chácara condomínio de chácaras aqui vou levantar o drone aqui para vocês verem com riqueza de detalhe a localidade muito tranquila aqui na zona rural de Caruaru a 4 km e meio da cidade uma chegada muito boa com um projeto futuro de asfalto em uma parte até chegar a esses 4 e meio já é calçado próximo ao loteamento chique chique aqui de Caruaru aqui gente, ó pé de manga tem vários pés de fruta aqui na localidade a frente murada com colunas de cimento alguns pés de fruta banana, limão jambo, manga aqui gente nessa parte da frente aqui é a parte que é projetada para colocar a piscina casa de alpendre suíte vou mostrar a vocês também com detalhe a parte de dentro para a gente ir para a imagem aérea tá a pedida do sítio aqui dessa mini chácara é 125 mil reais a pedida, tá cisterna de 40 mil litros toda estruturada na coluna no radier uma cisterna imensa aqui como vocês podem ver tem essa parte de trás aqui gente, ó que dá para fazer um ótimo galinheiro aqui atrás ou algum projeto do seu gosto tá documentação compra e venda telhado todo na telha quitambar tá vendo, ó 80% da madeira aqui maçaranduba ó as partes de portas e janelas todas de boa qualidade como vocês podem ver vou mostrar a vocês aqui a visão que você tem aqui da parte da varanda todo no tijolo pré-moldado as colunas aqui, ó mostrar a vocês aqui a visão que você tem da parte da varanda local muito tranquilo aqui eu conheço há muito tempo aqui essa área, tá gente já trabalhei de pedreira aqui nessa região todo dia eu ia e voltava para casa a casa está em fase de acabamento nova de feita telhado colocado há dois anos praticamente aqui gente a gente vai entrar em uma enorme cozinha e sala sala única aqui, ó aqui como vou mostrar a vocês tudo portas e janelas de qualidade tá aqui, ó seu quarto suíte lembrando telhado todo telha aqui também tá gente, ó gosto de mostrar isso a vocês aqui também para ficar um pouco mais detalhado tem esse outro quarto são três quartos sala cozinha banheiro social e sendo um quarto suíte tá vamos agora para a imagem aérea para vocês ter mais detalhes vamos perguntar aqui também ao proprietário se ele aceita alguma troca ou só venda tá gente e vamos agora para a imagem aérea também não deixe de se inscrever no canal ativa o sininho para você ser notificado em primeira mão e lembrando gente aqui a vizinhança é tudo chácara de alto valor tá alto padrão as chácaras aqui condomínios fechados e etc só tem top de linha também pronto gente segundo o proprietário aqui ele pega um carro também como parte do valor para facilitar aí ok vamos para a imagem aérea com o Joelson Florencio e e e e e e e e e Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto